Gente, não existe essa história de eleição ganha antes da apuração. É fundamental a gente multiplicar o apoio. Acabou de sair uma pesquisa recente que mostrou que 69% das pessoas ainda não tomou a sua decisão para deputado federal. Muita gente ainda tomando a decisão na última hora. Tem mais uma coisa, vocês estão acompanhando aquele processo de cassação que o Lira está movendo contra o nosso mandato. A gente sabe como é que essa banda toca. Se a gente perder a eleição, eles vão se sentir à vontade para caçar o nosso mandato. Mas se a gente vencer a eleição com uma votação importante, eles não vão ter força, não vão ter como caçar o mandato de quem acabou de renovar nas urnas o apoio das pessoas. Por isso, eu peço a sua força e a sua multiplicação. Sou Glauber Braga, deputado federal, e meu número é 5080. E aí E aí E aí E aí E aí